Fala minha galera, que tal? Oi minha brother, e aí sacana, olha de meio, oi? Tá, oi, esse não é? Boa, tá maior o andamento, tá na academia põe? Oi! Boa, maior onda, e vai pra onde agora? Vou ali dar duas andadas na praça e depois eu vou correr. Correr? Você? Ah mulher, você não tá nem preparada, correr só se for atrás de macho, né? Porque você é bem dessa, né? Tchau lá!